Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma avaliação, uma opinião própria da loja do Fortnite para o dia 20 de Março de 2020, portanto começa a primavera e o que é epic que nos dá é um pack lendas glup e depois vou fazer um vídeo à parte sobre este, porque eu vou adquirir, são 3 skins, não é? qualquer coisinha assim de jeito, aliás eu não tenho a bandoleira nem sequer ali o gajo do peixe, portanto são 2 skins que eu vou adquirir através deste pacote, enquanto isso temos aqui o Chef Carnudo, portanto o Dirt Burger está de volta, temos aqui as batatas fritas, fritas à perfeição, isto é parte do conjunto Dirt Burger, apresentado na temporada 5, quando houve aquelas batalhas, aqueles MTLs de comida, batalhas de comida, 1500 V-Bugs, está a servir, é uma seguinte bastante característica, temos também aqui o Espatuleta, se você não aguenta o calor, portanto temos aqui também uma picareta que tem este som, e temos o Sabo Voador, é épico, Maza Delta, um toque extra de Royal na minha, portanto Dirt Burger de 1800 V-Bugs, eu acho que é um bocadinho cara, mas pronto, portanto temos aqui este conjunto, temos aqui o Senhor Mordiscadinha, portanto temos aqui o tubarão, que tem esta barbatana assim, portanto o Baby Shark, que está aqui representado, isto é da temporada 5, portanto na temporada 5 foi quando começaram a sair este tipo de skins, mais avantajadas, portanto mais características, temos a temporada 4 e a temporada 5 foi o impulso que o Fortnite teve, e pronto temos aqui uma skin lendária, temos também aqui esta picareta, que tem o tubarão na ponto, portanto, 1500 V-Bugs, e temos aqui um dos gliders lendários que existem, dos poucos gliders lendários que existem, mordiscadinha a laser, portanto um tubarão, por acaso até me estava a poder comprar isto, mas depois fico com 30, 28, ainda não é agora que eu vou comprar este tubarão, mas pronto, é um tubarão fixe, o laser aponta para o adversário que esteja perto, após estiver a usar a asa delta, portanto também fica muito fixe, temos aqui o Hun Ho, que também esteve presente no ano do rato, temos agora aqui este estilo vermelho, não é, este estilo de fogo, isto também tem estilos para para a mochila, se calhar, já também tem estilos para a mochila, portanto também fica fixe, falta-se o fogo ali, portanto, leal e coligioso sempre, parte do conjunto de Guan Hu, portanto, está fixe, temos a vaqueira, a vaqueira, em 1200 V-Bugs, a vaqueira está fixe, é uma skin porreirinha, arregaça as mangas, parte do conjunto de fronteira do Faroeste, é uma das skins que esteve em votação da comunidade, depois temos aqui a guarda de reconhecimento, uma skin, quase, que eu diria que era tryhard, 800 V-Bugs, pertence a esse lote de tryhard, mas é, mas está no jogo desde a temporada 10, temos também o regente, não curto muito, 200 V-Bugs, está acessível, mas não curto muito, tu, vem cá, portanto, também está fixe, 200 V-Bugs, temos o requebra, ok, a gente tem esta dança, eu, por acaso, não gosto dela, lescareta, temos aqui, então, esta picareta, assim, mais diferente, nos canos e assim, portanto, esta é a loja para o dia 1º de primavera, portanto, dia 20 de Março, e pronto, temos, então, aqui as ofertas, portanto, limitado e a parte do diário. Eu sou o Netbear, espero que esteja tudo bem, não se esqueçam de usar o código NetWeb na loja, protejam-se a vocês e aos vossos, isto anda muito mal e não sabemos quando é que isto vai parar. Entretanto, joguem, estudem, ajudem os vossos e, basicamente, passem o tempo interditos, porque, senão, isto vai se tornar muito monótono e apoiem quem anda a trabalhar que não consegue proteger as próprias famílias, ok? Portanto, NetWeb is off.